Eu acho que pouca gente lembra dessa música aqui Quer ver? De capa, de revista ou de televisão Mas você sabe bem o que faz pra me chamar a atenção Você tem tudo nesse jeito provocante e sensual Tudo que se espera da mulher ideal Porque você, meu bem, é meu símbolo sexual E no verão bronzeada é geral É tanto que não cabe na medida atual Eu me amarro em seu short, o decote, em tudo seu afinal Então você se chega mais e me abraça Me beija no seu beijo, sinto tudo que é bom Eu te pego e me entrego e me esfrego Todo no seu batom Você tem tudo nesse jeito provocante e sensual Tudo que se espera da mulher ideal Porque você, meu bem, é meu símbolo sexual Sexo, 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 sexual Sexo, 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 sexual Meu bem, você é meu símbolo sexual Sexo, 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 sexual Sexo, 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 sexual Meu bem, você é meu símbolo sexual Você me fala tanta coisa bonita Me acaricia, me provoca, me agita Depois me olha com esse jeito e me faz Chega mais perto, eu chego perto demais Sexo, 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 sexual Sexo, 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 sexual Meu bem, você é meu símbolo sexual Sexo, 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 sexual Sexo, 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 sexual Meu bem, você é meu símbolo sexual Sexo, sexo, sexual Amém breath треб French Sexo, sexo, sexo Sexo, sexual Sexo, sexual O quale Sexo, sexo, sexual Pest personality Sexo, sexual